Dobrou tudo a máquina, desconseguia de tirar a máquina. Acardece um negro que ia tirar a máquina. Esta cobra vem de onde? Vem dentro da terra, essa areia. Maravilha! Aqui tem cidade, aqui no Futungo é pouco. Cidade que está aqui, Futungo é pouco. Embaixo desta montanha? Embaixo desta montanha, Futungo é pouco. E a história dos cabritos? A história dos cabritos, o isoba quando quer o caçar, fala que não mata cabritos. Cabrito, porquê? Cabrito desse deserto, dessa areia. E se matar o cabrito, o que acontece? Você vai morrer. Ele não vem cabrito, vem aí em quê? Veado. Veado. E o mais velho disse, não pode matar aquele veado. É tradicional desse cabrito daqui. A montanha alimenta as cacimbas da aldeia. Catuta é o nome de uma ratazana que habita nesta localidade e que transporta alimento para os seus filhotes. Com a ajuda dos moradores, caminhámos 300 metros para chegarmos ao top da montanha, onde encontramos um antigo marco colonial colocado pelos portugueses com dizeres que o tempo se encarregou de apagar. Metia lá a coisa, pilhar, pilhar, né, para iniciar os problemas, desconseguir. Por que desconseguir? E através da situação da guerra, ou mesmo assim, antes da situação da guerra, através dessa areia, não gostava de coisa portuguesa. Essa pedra é a pedra Catuta. Essa é Catuta. Esse é o nome dessa elevação. O colono é que deixou esse carimbo. É do colono. Tem um segredo aqui que o colono deixou esse senado. Para completar a beleza da montanha de Catuta, estão também as pedras Camungongo. Teve a região de ponto final. Estamos juntos daqui a oito dias. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.